Aqui, as menininhas acabaram de chegar, carnaval Copacabana, e aí, meu fantasia é de que? Diabinha, né? Pode ser fantasia do Lula ou do Bolsonaro? Nenhum dos dois. É não? Nenhum dos dois é um diabinho? Nenhum dos dois é um diabinho. Os dois são bonzinhos? Não tenho. Cuidado. Ela não racionou isso. Qual sou o deitado de gênero? Eu sou ela dela. Ela dela? Ó, me ajuda no seguinte. Eu sou uma trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou? Eu fico confuso com isso. Você é uma trans, você é lésbica? Estamos aqui com ela, dessa linha. Abrida Paulinho, chamou até o Faustino. Ficou assim. Não, é a Avenida Iberpoeira, né? Mas tá ótima, Caio Paulo. Aqui não é a Avenida Iberpoeira, não? Não, não, aqui não. Mas tá ótima, é a Avenida Iberpoeira, né? Aqui não é a Copacabana? Rio de Janeiro? Sim. É Copacabana? Aqui não é Copacabana, não? Não, não há, não há oportunidade. A Faustino ficou claramente desconfortável, cara. O que é um podcast? A gente tá fazendo uma pesquisa pro Tinder. Então pergunta. Vamos lá. IBGE, IBGE, IBGE. O Tinder quer saber quais as melhorias eles podem fazer pra intensificar mais os relacionamentos das pessoas. Colocar mais ativos. Mais ativos e que se utiliza? Mais ativos. Melhorias. Pessoas que comem mais. Comem mais o quê? Tem muito passivo pra pouco ativo. Entendi. E aí a gente entra no Tinder e você coloca lá no... Do nosso amigo gay? Do qual amigo gay? Que tem muito pouco ativo no mundo gay. Não, não. Isso eu ouvi falar. O cara que é ativo, ele é tipo... Ó, um ativo. É porque parece que o gay que é fantasiado... Dois amigos gays nossos. Não, assim... Todo mundo que é gay, que eu já conversei, sempre reclama disso. Que no fundo eles querem fantasiar, no fundo, que um cara hétero vai lá e tem uma relação com eles. Mas não, cara. Assim, se o cara tem uma relação com você, o cara é gay. O que é o que é? Tipo, como é o novo? O André Zando, moleque! Caca esse bundão! Chega aqui! Tô nem ligado! É mentira, cara. Se o cara fez isso, o cara é gay, entendeu? Ele só tá tentando disfarçar. Você quer pegar os héteros. Os héteros colocam que eles são héteros, mas eles chamam a gente pra querer ser passivos com a gente. Tá errado isso? Esse cara é gay, ele não é hétero. Ele só... Mano, é só um enrustido, velho. Cara, se você gosta disso, sabe? Se liberte, cara. Seja você. É, que eu acho que é a pior coisa do mundo, é o cara que fica fazendo essas coisas no seu nível. Sim, e a gente conhece muita gente, mas muita, muita. Tem um aí que foi muito bem votado, inclusive. Dá pra ver aí. Isso, isso. Ó, uma coisa aqui, ó. Foca em mim, foca em mim. Foca nela. Você quer dar? Vai lá no Grindr, no Highland. No Tinder, é pra comer. Você quer dar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Eu gostei que ela usou o Faustino como uma... um meio de reclamação. É verdade. Ah, então vem aqui que eu vou fazer uma reclamação. Cadê o Ombudsman? Vem cá, ó. Olha, o Tinder. Eu tô cansado de ter que pegar os caras. Eu quero ser pega ali. Gostei dessa pessoa. Vai lá, dá play aí. Você é o intérprete dela? Qual o nome dela? A Cala. O canal é esse? Esse aqui é o Faustino RN. Eu sou o irmão do Defante. Eu sou o Marcos, prazer. Ó, a gente quer saber o seguinte aqui. A gente tá fazendo uma pesquisa pelo Tinder. Cortado, Marcos. A gente tá fazendo uma pesquisa pelo Tinder. Eu não sei nem viado, hein, gente. Ela tá há quanto tempo no Brasil? Quase duas semanas. Ela veio só pro Carnaval? Não, ela vai ficar dois meses, viajando. Ah, mas ela é amiga de todas vocês ou ela veio pra alguém específico? Pra mim. Você? Então, eu vim aqui também saber o seguinte. Eu tô com um problema muito complexo comigo mesmo. Eu sou uma trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou. Fala, é trans ou é macropone? Você sabe? Oi. É trans ou é macropone? Eu não tô raciocidando. Eu tô falando assim, mano, vamos solucionar esse problema. Pergunta pra ela. Ah, mas elas são falando português. Ah, então... Você tá fantaseada de quê? Lula ou Bolsonaro? Olha, Lula. Lula é um diabinho? Não sei. Depende. De quê? Pra muita gente é. Vamos lá, a questão é o seguinte. Eu tô aqui com um grande problema complexo comigo mesmo. Eu sou uma trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou. As pessoas olham pra você e não tem uma mulher. Isso tem que você ser, né? Tem uma capacidade de entender. As pessoas olham pra você e não tem uma mulher. Então, mas não é se identificar? Se você se identifica... Então eu sou uma mulher trans. Se eu não identificar. Se você falar que é... Mesmo não aparecendo. Mesmo não aparecendo. Eu olho pra você, eu vejo um homem. Se você não falasse pra mim que se identifica com uma mulher trans, eu não ia saber. Sim. Porque você não aparenta ser uma mulher. Sim. Agora é o seguinte, quero saber a opinião de vocês. Alguém acompanha política aqui? Vazou uma foto do Lula dando selinho no Bolsonaro. O que vocês acham? Eu não acho nada, né? O problema é mesmo isso. Ele tá selinho. Pela desavença deles, eu acho que não é possível. Por quê? Não, mas vazou. Eu vou colocar aqui no vídeo. Você vai ver. Ele vazou. Sério? Sério. Pela desavença, aparenta que vão, né? Um dos dois deve ter um... Eu gostei muito que elas estão reunindo esses problemas muito assim. Então vamos solucionar esse problema, essa foto vazada, tem um selinho. Entendi. Agora, pras mulheres, um aviso aqui. O que você tem a dizer pras mulheres sobre o Ciclo 21? Ciclo 21? Sim. Pra se cuidar sempre. Carro solto real. Todas as maneiras possíveis, é o melhor. Hello, tamo aqui. É o Ciclo 21. Carnaval, Copacabana. Fala tu. É muito bom aqui, adorei. O espaço é muito legal. Esse é, é o Ciclo 21. Produção. O que é Ciclo 21? O que é Ciclo 21? Jennifer Galbiati. Jennifer. O que é Ciclo 21? O que é Ciclo 21? É... No Rio de Janeiro. Tá, mas o que é? Mas o que está acontecendo? Não, o que é Ciclo 21? O Faustino perguntou o que é Ciclo 21. Ah, isso também. Bom, fica para os próximos capricos. Dá pra ir aí. O grupo, eu não sei como que isso aconteceu. É a única, galera. É a única? É só a única, cara. A única. Olha isso. Nós estamos tudo de pedrita. Ó, eu quero saber o seguinte aqui. Eu estou com um problema muito complexo comigo mesmo. Ah, fala. Eu sou uma trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou? Não sei... Não, complexo, hein? Trans, você gosta de ficar com mulher? Trans, você gosta de ficar com mulher? É. Não, complexo. Não sei responder essa question. Difícil essa, hein? Difícil. Mas como é que você se despega? Eu sou um homem que é trans, mulher. Mas eu gosto de ficar com mulher. Entendeu? Ah, cada um pensa que é alguma coisa. Nossa, é muito difícil. Eu realmente... Não, eu já vi um homem que é trans, mas que pega... Mas é porque eu realmente não consegui entender. Ah, você é... Ah, eu entendi, eu entendi. Ele é mulher trans, sapatão. Será? Muito bom. Será um bom. Vamos lá. Eu sou uma trans, mulher, mas eu só gosto de ficar com mulher. Ele é sapatão. Na cabeça dele, ele é uma mulher, mas ele é sapatão. Ai, moço, confuso, muito confuso. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Vamos lá. Isso. Eu sou uma trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou? Sapatão. Sapatão. Eu acho que a gente não é batido. Lésbico. A gente não é batido. Você se sente como o quê? Ó, eu sou uma mulher trans. Boa tarde, qual é o seu nome? Faustino. A gente não conheceu ainda. Faustino, meu irmão. Faustino. Então, vamos fazer a sua pergunta. Eu sou uma mulher trans, mas eu só gosto de ficar com mulher. O que eu sou? Você é uma mulher trans e só gosta de ficar com mulher? Isso. Então, você é uma mulher... Sapatão, homossexual. É. Homossexual. Mas eu não sou operada em deita. Sem questionamento. Sem muito... Ah, é o que você se identifica, uai. Sem muito questionamento. É o que você se identifica, uai. Isso não cabe ao outro, entendeu? É o que você se identifica, uai. Isso aqui eu te dei. Vai, vai, vai. Acertei. Amém. Ó, pastor, lá. O Faustino é muito bom. Porque o Faustino, ele tira de letra essas raivas da galera. É muito bom. E... O Faustino é muito bom. E aí, o Faustino é muito bom. E aí, o Faustino é muito bom.